Coitada Você pra mim é uma hipócrita Você é falsa, você é cobra Eu não tenho medo de você Cala a boca Cala a boca Aqui é a hora de eu Vienas atacam em grupo Músicas de funk Eu não tenho medo de você 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 Cuidados Foi a minha música sim Foi a minha música sim Coitada O senhor também é taranto Sandálias da humildade pra você Sandálias da humildade Cobras e lagartos Cobra Hoje o meu voto vai ser Na cariúcha A cariúcha Eu acho que ela veio aqui e ela fala sobre Ai tem que dar entretenimento Tem que dar entretenimento Mas o entretenimento que ela fornece Pra gente Ninguém aqui precisa desse tipo de entretenimento Ninguém Nem eu nem os nossos companheiros aqui Sandálias da humildade pra você Sandálias da humildade Parada LGBT Toma mal educada Eu lembro atrás x9 veio defrapar mal educada Me traz No ar block Carreirista arm subir ei 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 troop em seria som a Anambulismo esilas Quero falar contigo, eu nem quero, nem quero, vou falar aqui dentro, vou falar nem lá fora Graças a Deus, ah você é sujo cara, vai fazer teu leve trás aí, vai fazer teu leve trás Sou mais jogador que tu Inferno Jojo Vai tomar no seu Não quero saber, eu vou te meter na porrada Jojo todinha Não quero saber, eu vou te meter na porrada Não quero saber, eu vou te meter na porrada Aprenda a ser homem rapá Sustenta a sua gracinha Nessa história toda eu só me... Não quero saber, eu vou te meter na porrada Não quero saber, eu vou te meter na porrada Aprenda a ser homem rapá Sustenta a sua gracinha Aprenda a ser homem rapá Sustenta a sua gracinha Nessa história toda eu só me...